Vamos para o nosso amendoim doce, que é um amendoim doce chique. 500 gramas de amendoim, 2 xícaras de chá de açúcar, 6 colheres de sopa de achocolatado em pó, 1 colher de sopa de fermento químico para bolo e 2 xícaras de chá de água. Isso, muito simples no ano de casa. Então assim, aqui são os ingredientes que a gente vai usar. Eu estou usando o amendoim com pele. Com pele. Não está torrado esse amendoim. Está in natura. In natura. O processo seria este. A gente vai colocar água. Açúcar. Nós temos aqui o achocolatado, de preferência da dona de casa. Aquelas que gostam do cacau, por exemplo, pode usar também? Pode, pode também. Ai, que cheiro bom. É esse cheiro. Aqui eu tenho o fermento de bolo. Por que o fermento de bolo? É, por quê? Ele vai ajudar a secar melhor o meu amendoim. Vai dar aquela crocância. É isso que dá crocância? O fermento de bolo, minha gente. E aqui eu vou mexendo. Aqui eu já deixei um adiantado aqui. Ela já está processando aqui, só para vocês terem. Fica bem líquido. O ponto desse amendoim, vocês vão... Nossa, mas ele não vai secar. É de 12 minutos. 12 minutos. Mexendo. Mexendo. Sempre mexendo. Porque ele vai caramelizar. Vai, exatamente. Ele vai caramelizar. E depois a gente vai secar ele no forno. Ele vai para uma assadeira. Aí ele vai a 150 graus. Você deixa uns 4 a 5 minutos. Depois liga e deixa ele um pouquinho no forno. E depois você deixa esfriar. Para comer, para ele criar a crocância. Porque ele quente ainda, ele não vai estar com a crocância. A hora que ele esfria, ele fica crocante. Isso. Nossa, que delícia, chefe. Você quer ir fazendo o outro já? Vamos lá. Nossa, o cheiro desse já está... É o mesmo processo. O mesmo processo. Então eu vou falar. 250 gramas de amendoim torrado e descascado. Ele já é o torrado e o descascado. Exatamente. É esse amendoim aqui. Esse é esse amendoim, tá gente? O primeiro a gente fez com ele in natura. E ainda com a casquinha. Uma lata de leite condensado. Duas xícaras de chá de açúcar. E uma colher de sopa de manteiga sem sal. Lembrando você que está assistindo o nosso Santa Receita. A receita completa estará no nosso Instagram. E se você segue o nosso Instagram, minha gente, você vai ter lá daqui a pouquinho. Porque falta só 70 pessoas para chegar no 211 mil, hein? Então vamos passando aí. Pronto. Ó, você que está vendo o Valdir. Que é, que você gosta lá da quinta do seu Olivardo. Aproveita, segue a gente também. E se você não segue a quinta, já segue a quinta também, né Valdir? Isso. Voltei. Então, esses ingredientes vão todos para a panela. Que seria o leite condensado, a manteiga e o açúcar. Eu já adiantei aqui. E vai mexendo. Isso. Agora vamos colocar o amendoim nessa receita. Então, ó, o leite condensado, o açúcar e... E a manteiga. E a manteiga já foi para a panela. Isso. Ele vai ficar muito cremoso. Vai fazendo tipo o ponto do brigadeiro? Exato. O ponto do brigadeiro. O ponto do brigadeiro. Fica muito gostoso. Ai, que delícia. Eu vou fazer o seguinte. Nossa, está dando água na boca. Olha o cheiro. Chefe, hoje você está arrasando com a nossa cara, hein? Os dois caldo... Ó, o caldo e o creme eu já não soube descobrir. Não soube descobrir, maravilhoso, né? Eu não soube identificar qual deles eu mais gostei. Agora acho que vai dar na mesma. Não tem um empate técnico? Nossa, acho que vai ter um empate técnico. Vai ter. Vou deixar vocês aí mexendo na nossa panela? Isso. Aqui ele vai dando um pontinho. Daqui a pouco a gente já mostra o ponto ideal. É o tempo dar o recado? Exatamente. Então, eu vou fazer isso, tá? Para não te atrapalhar. Já volto. Minha gente, vou dar um recado para você aí de casa. Você está vendo quanta coisa boa aqui, não é? A gente tem que se cuidar, não é? Se você quer, de repente, se livrar daquela barriguinha. Biane, mas como é que tem tanta coisa boa aí? Dá, dá para você fazer os dois. Tem um esquema bom aí. Sabe aquela coisa de equilíbrio na vida? Tudo tem um equilíbrio. Então, dá para você comer uma coisa gostosa, certo? E também se livrar da barriguinha. Sabe com o quê? Com a cinta modeladora Afine. Quem está aqui? Essa maravilha Cherry, que eu estava com saudade dela. Jéssica, seja bem-vinda, meu amor. Oi, que saudade. Obrigada, Avi. Sempre bom estar aqui na família da TV Aparecida. Que bom. E para dar recado bom, né? Para trazer coisa boa. Isso, isso mesmo. Isso que é importante. É como você disse, né? A gente precisa desse equilíbrio. Ainda mais nessa época que a gente tem ficado mais em casa. Come mais. Acaba comendo mais. Mas aí vai ver realmente estar com aquela barriguinha, aquela famosa pochetezinha. Aí eu trago a cinta modeladora e também de tratamento da Afine by Botanic Brasil. E ela é interessante, ó. Tem até algumas imagens que eu vou pedir para colocar para vocês entenderem melhor como ela funciona. Como funciona, gostei. Ela tem sete barbatanas. Então aqui a gente já percebe que ela vai realmente se ajustar ao seu corpo, né? Tem de todos os tamanhos. Então tem para todos os corpos. Para realmente, ó. Como vocês estão vendo aí as imagens. Aí você vai colocá-la, né? A gente está vendo a nossa modelo passando ali o nosso gel, né? De tratamento. Então você passa ele aí no seu corpo, na região da barriga. E aí sim, você vai colocar a cinta, né? Então a gente tem dois processos, né? De velcro aqui para a gente colocar. Para ficar assim, bem afinado, como a gente está vendo lá. Já deu uma afinada na cintura dela. Total, total. Já modelou, não é? Então eu vou mostrar para vocês, olha. Vou tirar essa primeira parte aqui, né? Que é onde vai modelar realmente. Aí você vai colocar, ajustar no seu corpo. E aí sim, você vai pegar aqui, né? Com as barbatanas. E você ajusta, ó. Para a sua cintura. Então ela já dá uma afinada na cintura. Você pode usar aí, pode usar no mínimo... Use de seis a oito horas por dia. Eu já estou até aqui, ó. Já na minha também. Já estou aqui, ó. Está vendo? E além de modelar, ela está tratando, né? Que demais! Tem aqui a tecnologia que vai estimular aí o processo, o metabolismo vai acelerar. E aí sim, você vai mais ao banheiro, vai eliminando medida. E vai ficando com o corpinho que você quer, com a cinturinha mais fina. Bom, né? Então ela vai modelar e tratar. Eu amei, eu amei. Viu, minha gente? Não é fórmula mágica, não. Agora tem a cinta afine, minha gente, que ajuda. E ó, vou te falar. Ela afina, gente, de verdade. Porque a hora que você colocou ali, ó, a gente já fica com a cinturinha. Aqui, ó. Aqui que você vai mexendo. E é claro que a gente traz para você apromoçar. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas, ó, corre. Porque é para 50 primeiras pessoas, 50% de desconto na nossa cinta afine. Vai aqui o nosso dia de tratamento. Vai também a nossa bolsa. Fita de tratamento para você ir medindo, vendo a diferença, né? A gente ainda parcela em 10 vezes, sem juros no cartão. E o frete é grave. Então liga. Corre para o telefone para aproveitar. Ai, corre para o telefone já, minha gente. Porque, ó, não tem mágica, não. Essa cinta é maravilhosa. Se cuidando. Gostou? Eu estou querendo uma. Estou bem de zoião, tá? Então aproveita, liga, né? Já aproveito. 0800 940 0347. Vamos repetir? 0800 940 0347. É isso aí. Beijo para você, meu amor. Beijo, obrigada. Até a próxima. Ai, vamos... Nossa, o cheiro. Bruno, chegou primeiro que eu, hein? Nossa, isso aqui está demais. Que cheiro bom. Olha aqui, ó, como que já está. Quase chegando. Pede, moleque, está quase chegando no ponto. O amendoim já está secando. Nossa, que cheiro bom. Aline, só com o cheiro já estou, ó... Ai, já estou feliz da vida. Meu Deus. Esse aqui, o processo dele, ele vai chegar no ponto. Ahn. Aquele ponto de brigadeiro, né? Que a gente vai raspar assim, ou aí ele vai demorar para voltar, né? Na panela. Exatamente, ele já está chegando aqui. Depois ele vem para uma travessa... Untada com manteiga. Untada com manteiga. Legal. A gente deixa esfriar, você pode cortar, modelar, entendeu? Fazer da forma que quiser. Da forma que você quiser. Ó, Bruno. Ai, que delícia isso. Vocês não estão entendendo o cheiro que está aqui. Que delícia. E o segredo desse é a hora que ele secar, fica bem sequinho. Bem sequinho. Isso, ele já está chegando. Porque ele requer um pouco de tempo, né? Eu estou, ó, salivando. Que a hora que ele estiver secando, a gente tira e vai pôr na geladeira, né? Não, esse vai para o forno. Ah, é para o forno. Para secar no forno, verdade. E esse aqui a gente deixa ele em temperatura ambiente. Para ele ficar bem... Para cortar. E ele fica um stick e puxa, né? Ele não fica aquele duro. Não é um pé de moleque que fica duro, né? Não, ele é cremoso. Cremoso. Ele é cremoso. Cremoso. Entendeu? Nossa, minha gente... Nossa, senhor chefe. Está de brincadeira, hein, chefe? Olha isso. Já tem de um tudo aqui, diretor. Está mais rápido do que o nosso Instagram. Não é? Olha isso. Bom, aqui já... Esse que nós estávamos na panela, a gente já tirou. Aqui ele vai esfriar, a pessoa faz do ponto. E aí ela vai cortar do jeitinho que ela quiser, quadradinho. Que ela quiser, modela, igual esse eu modelei. Esse eu dei um pouquinho mais de cor, a dona de casa também pode dar um pouquinho mais de cor. É só deixar mais tempo, chefe? Isso, ele vai pegando cor. Ah, vai caramelizando também, né? Vai caramelizando, isso. Mas aqui está ideal, um ponto muito bom. E o gosso também, fica tão cheiroso. E aí aqui você esperou esfriar um pouquinho ou já pode ir cortando? Já pode ir cortando. Ah, boa, viu minha gente? E esse é quando ele vai para o forno. Isso, isso a gente acabou de tirar, já tiramos do forno, já faz um período, ele já esfriou e já pegou a crocância. Que delícia! Nossa, eu vou experimentar já, que agora eu vou ver se o nosso Instagram está, ó, estou de zoião. É, fazer suspense? Ai meu Deus do céu! Nossa! Ai, que cheiro bom, que cheiro bom, minha gente! Aí enquanto isso eu vou ter que experimentar antes, vai a chefe. Eu vou experimentar antes, eles estão me enrolando aqui. Que maravilha, Cherry Brasil! O chefe arrasou, chefe, esse daqui é daqueles chique do shopping. É o chique do shopping? É o chique do shopping, sabe? Que a gente passa e tem aquele cheiro gostoso. É o mesmo cheiro. E esse aqui é o amendoim chique, que você vai fazer na sua casa. Mais palmas! Que delícia! Ainda não. Mais palmas!